Oi pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer brinquedo com garrafa reciclável, garrafa de refrigerante. A gente vai fazer com material reciclável, então isso daqui é uma parte de uma garrafa, a gente cortou a parte de cima da garrafa e a gente tem que aproveitar também a tampa. Eu só enfeitei com fita colorida, mas se não enfeitar também vai ficar legal. Um pedacinho de barbante que eu amarrei aqui na pontinha do gargalhinho e fiz um furinho na garrafa. Aqui eu não fiz o furo, olha só, eu passei durex porque eu tava trabalhando com crianças menores. Depende do tamanho da criança, se já for quarto ou quinto ano, já pode pedir pro papai e pra mamãe ajudar a fazer um furinho aqui no meio. E aí consegue colocar desse jeito a linha dentro da tampinha. E aí passou a tampinha, deu um nó, pronto, já tá aqui. Ela serve pra mesma coisa dos dois jeitos, é mais fácil assim, né? Só passando num durequinhos. Aí a brincadeira é o bilboquê. A gente brinca jogando aqui dentro. Então tem que tirar e tentar acertar dentro do copinho. Quando o fio é mais comprido, a dificuldade é maior. Então quanto mais comprido o fio, maior a dificuldade. Quanto maior o fio, maior a dificuldade da brincadeira. E aí a gente pode até desafiar, né? O papai, a mamãe, o irmão, quem tiver aí por perto de vocês, aí na casa de vocês, pra brincar junto e ver quem faz mais vezes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o material reciclável pra brincar. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.